O que é que vão fazer contra o sujeito que tem o poder de abrir o processo de impeachment quando o presidente da República? Agora eu quero ver o que o Lula vai fazer, agora eu quero ver o que o STF vai fazer, agora eu quero ver o que o ministro Lewandowski, o que o ministro da Justiça vai fazer se vai processar, se vai acusar de fake news o presidente da Câmara dos Deputados. Arthur Lira diz para líderes partidários que não vê efetividade nas ações que estão sendo tomadas pelo governo Lula e que todos esses anúncios, toda essa cortina de fumaça que está sendo feita pelo governo federal, agora utilizar o Rio Grande do Sul como palanque político nomeando o interventor Paulo Pimenta para atrapalhar a atuação do governo gaúcho com uma intervenção federal ali escondida, velada, que está sendo feita por parte do Branca, ali branda, que está sendo feita por parte do Lula no Rio Grande do Sul só para dar um palanque para o Paulo Pimenta crescer politicamente no seu reduto eleitoral. Tudo isso, o próprio presidente da Câmara dos Deputados coloca que não está fazendo soluções chegarem na ponta. E aí eu pergunto, o que o Lula vai fazer? O que o Ministério da Justiça vai fazer? Por quê? Quando nós, deputados da oposição, quando cidadãos comuns, jornalistas, vão lá e denunciam a completa inoperância do governo federal para solucionar a crise no Rio Grande do Sul, aí eles acionam o Ministério da Justiça, colocam a Polícia Federal em cima da gente, colocam a gente para responder processo no Supremo Tribunal Federal. E agora vão fazer o quê? Contra o presidente da Câmara dos Deputados, que está dizendo a mesmíssima coisa que nós já estamos denunciando já há semanas. O que vão fazer contra o sujeito que tem o poder de abrir processo de impeachment quanto presidente da República? O que vão fazer contra o sujeito que tem o poder de pautar a PEC que acaba com decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal? Vai ter investigação contra ele também, por falar exatamente aquilo que nós estamos falando há tanto tempo, da inoperância do governo Lula e do oportunismo, está mais preocupado com a sua comunicação e com o desgaste para a imagem do governo e o gabinete de crise dele é para lidar com comunicação do quê? Para solucionar o problema dos gaúchos, para ajudar as famílias gaúchas, para ajudar a superar essa tragédia sem precedentes na história do nosso país? Pois é, vamos falar sobre as críticas aí de Arthur Lira e sobre como o governo federal fica absolutamente sem reação devido ao poder do presidente da Câmara dos Deputados. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Vou lembrar também que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, você que quiser contribuir com o nosso projeto, com a nossa luta, com a nossa batalha, por favor, se inscreve aí no Projeto Muda São Paulo, no link está na descrição do vídeo, aqui vai aparecer logo abaixo também, e lembrá-los também que as matrículas para a Academia Valete estão abertas. Para você que quer ter a melhor formação política do país, se inscreva aí na Academia Valete, o link também estará na descrição. Vamos lá! Lira diz a líderes verbaixa efetividade de ações de Lula para conter tragédia no Rio Grande do Sul. O presidente da Câmara afirma em reunião que medidas do Executivo não teriam efeito prático na vida das pessoas atingidas, né? Segundo relatos de participantes da reunião, ele afirmou que as iniciativas não estão chegando na ponta, que é exatamente o que eu venho dizendo há semanas, e que aí o governo promove toda aquela campanha de destruição de reputação e coloca para dizer que eu estou espalhando fake news, né? Ou seja, elas não teriam efeito prático na vida das pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas. De acordo com o interlocutor de Lira, o presidente da Câmara também levou essa avaliação a membros do governo federal, como o ministro Rui Costa da Casa Civil. Segundo o líder partidário, o alagoano deu um exemplo e disse que se fosse presidente da República, o governador do Estado mandaria abrir um caminho no trecho de restinga entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico, potencialmente desmatando a vegetação para dar celeridade na vazão da água. Como mostrou a Folha de São Paulo, na reunião ministerial com o presidente Lula, na segunda, Rui Costa disse que a intenção do governo é de contratar estudos de consultoria internacional para fazer o diagnóstico dos problemas do Estado e apontar soluções em que uma das funções desse levantamento seria analisar a viabilidade da construção de um canal de escoamento. Vamos lá! Senta que lá vem a história! Marina Silva assumiu criticando, inclusive, na única reunião que o conselho feito para tratar das questões climáticas do país, na única reunião do governo Lula que esse conselho teve, esta única reunião foi utilizada pela Marina Silva para dizer que as coisas seriam diferentes, que esse conselho não tinha funcionado durante a gestão do governo Bolsonaro e que agora as coisas iam funcionar. Essa foi a única reunião que o conselho teve. E é um conselho especializado para se reunir, para se debater essas questões e para ter esse tipo de estudo. Como, aliás, já foi noticiado que tanto o governo federal como o governo do Rio Grande do Sul já tinham avisos e alertas há um ano. Um ano antes da tragédia acontecer, eles tiveram um período para se planejar, para falar para as famílias saírem nesses lugares, as pessoas não precisariam ter morrido, as pessoas não precisariam estar vivendo em abrigos hoje, você já poderia ter tomado... Era possível impedir as chuvas? Não, não era possível impedir as chuvas. Agora, era possível fazer com que as pessoas já soubessem que aqueles locais seriam alagados? Era possível já tomar medidas para que as enchentes, o alagamento, durasse menos tempo? Era possível já construindo residências, estruturas em diversas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive Porto Alegre, para essas pessoas já viverem, já começarem suas vidas novas nesses locais que não estariam suscetíveis a esse tipo de tragédia? Sim, eles tiveram um ano para fazer isso, governo federal e governo estadual, e não fizeram. Então, agora, todo esse voluntarismo por parte do ministro Rui Costa não adianta de nada. À noite, ao chegar na Câmara, após reunião no Palácio do Planalto com Lula, ministros e representantes dos poderes, Lira foi questionado sobre qual avaliação dele sobre as medidas do Executivo. Ele disse que não era possível fazer essa análise porque existem situações diferentes dentro do próprio Estado, mas que eram necessárias medidas mais enérgicas. Ele disse assim, Precisam, sim, ser feitas medidas mais enérgicas, mais vultosas, mais grandiosas para atender as pessoas e cuidar de parte da estruturação e de infraestrutura para que essa água possa escoar. Lira disse que não há certeza se ele irá ao Rio Grande do Sul por causa das reuniões que já estavam previstas para acontecer. Ele afirmou que avalia que o anúncio das medidas será num tom mais robusto do enfrentamento de algumas situações, mas evitou comentar propostas que foram discutidas. Então, assim, basicamente, Lira, nos holofotes, faz críticas mais leves ao governo federal, dizendo que medidas mais enérgicas precisam ser tomadas, mas que algo já está sendo feito. Mas nos bastidores, para os líderes partidários e para os próprios ministros do Lula, dos quais o presidente Arthur Lira é mais próximo, ele já fala, ó gente, o que vocês estão fazendo nem está adiantando nada, não está chegando na ponta, é muito anúncio e pouco resultado. Eu vou falar aqui para vocês, teve um anúncio aí de 62 bilhões de reais do governo federal para auxiliar o Rio Grande do Sul. Você sabe o quanto disso, de fato, é dinheiro novo, que a gente chama do governo federal? 7.7 bi. 7.7 bi. É quase, sei lá, pouco mais de um décimo dos 62 bi que eles anunciaram como ajuda do governo federal. E o que é todos os outros valores? Que o resto do dinheiro não existe? Existe, mas já era do Rio Grande do Sul e já era do cidadão gaúcho. É, antecipar a restituição do imposto de renda. Restituir imposto de renda já é obrigação do governo federal. Antecipar essa restituição não é nenhum favor, não é nenhum. Mais uma vez, repito a expressão que nós usamos. Dinheiro novo do governo federal para auxiliar o povo gaúcho. Antecipação de Bolsa Família, FGTS, antecipação de FGTS, também já é o dinheiro. O cara trabalhou pelo FGTS dele. Já foi roubado pelo governo, obrigado a fazer uma poupança compulsória, que agora o governo está dando a bondade de deixar o cara ter acesso ao dinheiro dele. O Bolsa Família já ia receber também, vai estar recebendo antecipado. Então assim, não é um novo investimento, não é um novo esforço do governo federal que não. Vamos enxugar aqui parte das despesas com a máquina pública, vamos cortar aqui, cortar ali, para mandar para onde realmente importa agora, que é socorrer para o Rio Grande do Sul. Não, não tem corte nenhum, não tem sacrifício nenhum por parte do governo, não tem nenhum exemplo lá por parte do governo. Pelo contrário, é tudo no sentido contrário. É volta de TPVAT, que Guilherme Boulos e Tabata Amaral votaram a favor. É taxação de plataformas de streaming, Netflix e tal, e de redes sociais. Guilherme Boulos e Tabata Amaral votaram a favor da urgência. É taxação de compras online até 50 dólares em 92%, 92% de tributação. É isso que a gente vê por parte do governo, não tem nenhum sacrifício, não tem nenhum esforço, nenhum trabalho para cortar na máquina pública, cortar na carne. Não é ministro, como eu entrei na Justiça junto com o nosso vereador de São Bernardo do Glauco, para acabar com o super salário do ministro do trabalho, que quer agora, mais uma vez, taxar o trabalho dos motoristas de aplicativo, e ele está lá bonitão, falando que a iniciativa privada é gananciosa, e acumulando salário de ministro com salário de conselheiro daqui, de não sei o que lá e tal, e isso dá uns 70 pau por mês de super salário, porque é um salário que, todo salário que ultrapassa o teto constitucional, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, se eu não me engano hoje está em 44 mil, que já é um baita de um salário, é super salário, se eu não me engano está lá, recebendo 72 mil reais, é ilegalmente. E aí, quer vir falar que agora está fazendo sacrifício, está fazendo esforço, está trabalhando pelo povo do Rio Grande do Sul, mas não precisa absolutamente nada, sabe? Falta de vergonha na cara dessa gente que fica só preocupada com a imagem do governo e pouco preocupada em, de fato, fazer o que precisa ser feito. Um governante virtuoso, governante ético, ainda que sua popularidade esteja no lixo, e ainda que as medidas, que os remédios que precisam ser tomados, vão jogar ainda a sua popularidade, ainda mais no chão, ele faz o que precisa ser feito porque ele é governante para solucionar os problemas. Ele não soluciona os problemas para ser governante. Ele não dá solução para as coisas só para se manter no poder. Ele está no poder para solucionar as coisas. E daí, meu amigo, se vai estar popular, se vai estar impopular, pouco importa. Quantas vezes eu já não votei com medidas impopulares na Câmara dos Deputados? Inclusive, contrário a pressões de vocês que me assistem, muitos de vocês depois mudam de ideia, se convencem, veem que eu estava certo, outros continuam achando que eu estava errado. Quantas vezes eu não votei contra ondas hiperpopulares e tal, porque é o que eu acredito, porque eu acho que o certo deve ser feito, independentemente de ser popular ou de ser popular. Esse é um papel do homem público correto, que está lá para fazer a coisa certa, que está lá por uma missão. Mas, infelizmente, a gente tem uma quadrilha de oportunistas no poder. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.